Gigi se deitou sobre o sol e escolheu nove esposas Todas virgens com quem teve nove filhos que se deitaram com a velha infância E descobriram a dor e o sofrimento Então construíram a loucura e tiveram como amigos os cavaleiros Alados de mergulho que protegiam a luz do sol Na escuridão Como um milagre formou-se no mistério do céu Como um milagre formou-se no mistério do céu Associação Trata questions